Tentativa do Ozeias, a show lá no meio, o Júnior, outra vez Ozeias, Paulo Nunes que golou, pintou, vale, gol! Gol do Palmeiras! Paulo Nunes, um golaço do Palmeiras em Salvador! Que lindo gol, Paulo Nunes! Sete minutos de jogo, vale a pena ver de novo, Paulo Nunes girou uma finta pra cima do Cris, puxou pro lado direito do Cris e colocou no fundo da rede do Corinthians, Paulo Nunes. Abre o placar aqui em Salvador, um para o Palmeiras, zero para o Corinthians. Frente faz um gol, isso é Palmeiras e Corinthians como sempre foi. Olha aí, Mirandinha pintou o empate! Gol! Gol do Corinthians! Mirandinha, um golaço na resposta do Corinthians na Ponte Nova! Nove minutos de jogo! Mirandinha fuzilou a rede no Palmeiras, seis chances pra Veloso, de novo pra você!